De pé, óbito e massa fome De pé, famélicos da terra Da ideia, chama, já consome Acosta a bruta que assolteira Corta e o mal vem pelo fundo De pé, de pé, não há senhores Se nada somos em tal mundo Sejamos tudo, ó produtores Senhores, patrões, chefes supremos Nada esperamos e nem Sejamos nós que conquistemos A terra bem livre e comum Para não ter protestos, não Para sair deste entro estreito Façamos nós, com nossas mãos Tudo que a nós nos desrespeita O crime do rico, a lei e o cobre O Estado esvago o oprimido Não há direitos para o pobre Ao rico tudo é permitido A opressão não há sujeitos Somos iguais, todos os seres Não mais deveres Não mais deveres, sem direitos Não mais direitos, sem deveres Abomináveis da grandeza Os reis da mina e da fornalha Edificarão a riqueza Sobre o suor de quem trabalha Todo o ponto do dia e do dia e do dia e do dia A rocha rica o recolheu Queremos que eles nos restituam O povo quer só o que é seu Nós fomos de fuma embriagados Mas entre nós guerra aos senhores Façamos carne de soldados Somos irmãos trabalhadores Se a raça viu cheia de galas Nos quer a força Canibais Logo verás Que nossas malas São para os nossos Generais Pois somos o povo os ativos Trabalhador forte e fecundo Pertence a terra aos produtivos A parasita deixa o mundo A parasita que te nutres Do nosso sangue acordejar Se nos faltarem Usa por três Não deixe o sol te fulgurar Bem unidos fazemos Nesta luta final Uma terra sem erros A internacional Bem unidos fazemos Nesta luta final Uma terra sem erros A internacional Em uma terra sem erros Comenta Inquüm A корабelet